É melhor do que qualquer falar de abatida do seu coração É minha canção preferida Deu tom pra minha vida O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava aí dizia não, tem jeito Bate palma pro casal perfeito O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava aí dizia não, tem jeito Bate palma pro casal perfeito Obrigado Vou começar agradecendo Por tudo que me fez O que tá fazendo Mudou a melodia da minha vida Era micareta e bateria Hoje é piano e voz Antes era eu Agora é nós Felicidade acompanhada É melhor do que qualquer Palácio que era batida do seu coração É minha canção preferida Deu tom pra minha vida O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava aí dizia não, tem jeito Bate palma pro casal perfeito Bate palma pro casal perfeito O galho que era torto tá direito O que era solto hoje tem freio E quem apontava aí dizia não, tem jeito Bate palma pro casal perfeito Bate palma pro casal perfeito Meu parceiro Fernandinho O meu parceiro Fernandinho Opa É o Segunda voz mais primeira do Brasil É isso Não tô puxando o saco Cê é diferenciado, Fê Não adianta Obrigado, Sorocaba Não vou fazer igual o Bruno Maroni Eu te amo, Fernandinho Te amo, Fernandinho Também te amo, Sorocaba Ah, obrigado Por quê? O que o Bruno Maroni fala? Eu te amo, Bruno Maroni Te amo, Maroni Te amo Obrigado Também te amo Fernandinho, eu queria aproveitar Que a gente tá aqui do lado Do caminhão da Mercedes Do Mercedão aqui Esse aqui é o caminhão O que eu tava falando